Já estamos de volta aqui com o Meia Cinha e chegou a hora da Agenda Cultural. Muito bom dia, Breno Léo. Menino, que negócio tá agitado aqui hoje? Menino, hoje tá bem cestou mesmo, né? Tá cestou, né? Você tá percebendo assim que o clima tá bem cestou? Cestou com vontade. O pessoal nem foi embora, viu? Daqui a pouco vocês vão ver eles aqui, eu acho. Vai querer colocar daqui a pouco a gente, tá? Continua aqui a folia. E aí, Breninho, vamos embora conversar? Agenda Cultural, vamos falar aí das atrações, né, do final de semana. A gente já falou duas aqui pra vocês no bloco passado. Agora a gente vai dar continuidade. Começando pela sexta-feira, o que é que nós temos, Breno Léo? A gente tem o Alas Arraes, que tá super em alta, né? Super em alta, que tá namorando a ex-mulher. O que você joga assim, é verdade, né? A gente tá muito fofoqueiro, Breno. O cara tá namorando a ex-mulher do safadão. Aí tem, pá, né? Milady Mihaly. Milady Mihaly. Milady Mihaly. Um nome desses. Um nome desses já tava rico, né? Ok. Aí, além do Alas, a gente tem o Alas e o Henry Freitas comandando o Arraiá do Avechado. Que é pra aquela galera que tá com pressa. Chega logo o Júnior. Aquela campanha que a gente sempre faz, né? A pessoa fica assim, né? Pelo amor de Deus. Chega logo. Chega logo que eu quero dançar forró. E aí vai ser no Maikai, hoje, sexta-feira, a partir das 23h30. Os ingressos estão sendo vendidos pelo aplicativo, como de costume, né? E também lá na hora também, se não tiver tempo de comprar antes. Chega mais cedinho, compra e garante a informação. E consegue garantir. E aí a gente tem vídeo do Alas Arraes pra você também já ir entrando aí ou no clima, né? Deixa o abraço apertar. Vai dar frio na barriga e vai suar a mão. A gente vai ficando, vai se apegando. O álbum vai crescendo. Lá no coração. Seu Alas Arraes. Me acorda com sorriso de manhã. Deixa a cama bagunçada e organiza o meu coração. Me deixa fazer parte da sua vida. Que eu entrego a alegria de uma beija. Não aguace seu alas pra você. São os efeitos. Os efeitos aqui, gente, eles não param, é maravilhoso? Eles não param. Mas só que esse é só o começo, né? Pois é, porque a próxima dica chega a dar um negócio aqui. Chega a dar... Ah, meu Deus. Fã. O fã, né? E aí, Breno? Respira. Respira. Deixa eu respirar fundo. Respira fundo. Que que eu falo, hein? Fale, por favor. Desejo de menina e Alberto Viana animam o Arraiá do Praia Mar em Arapiraca. Pois é. Desejo de menina que tocou ontem aqui em Maceió. E foi. Foi, foi, foi. Infelizmente não pude ir. Tocou onde, Breno? Tocou no tanque cheio. No tanque cheio. No tanque cheio. Aí hoje vai estar em Arapiraca. Queria estar em Arapiraca. Queria estar em Arapiraca. Queria estar em Arapiraca. Não. Vamos conhecer. Me leve pra conhecer a Arapiraca. Eu vou providenciar isso. Pois é. Desejo de menina vai estar fazendo show aqui. E um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas foi o Juntos e Shallow Now, né? Exato. Da Paula Fernandes. Não me diga que eles fizeram uma versão. Eles fizeram uma versão antes. Eles fizeram uma versão. Você acha que não? Antes? Antes de Paula Fernandes. Desejo de menina já tinha feito sua versão de Shallow. Olha, Dei Valo. Tem Shallow Now? Tem. Não, não tem Shallow Now. Então já Dei Valo. Pois é, claro. Já Dei Valo. Só Paula Fernandes pra botar o Shallow Now, né? Da história. Da história. Tem que juntar, né? Pois é. E aí tem uma versão que eles fizeram bem antes, inclusive, da nação da Paula Fernandes. E eu ia trazer pro pessoal ouvir, né? Apreciar essa obra de arte que é as versões da Banda Desejo de Menina. Eu mesmo sou fã. Então vamos lá. Coloca aí na tela. Daqui a pouco a gente vem com mais informações desse show. Um sentimento que me machucou. Mas desde aquele ouro, me desprendi de tudo o que passou. Me encontrei, como um momento que um dia eu sonhei. Então eu te amei, como a metade que faltava eu te achei. Ainda sinto, como no sonho, meus pés já não tocam o chão. E se o amor às vezes machuca, seremos a contradição. Se a gente não me engano. Eu te amo. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando? Eu te amo. Eu não quero dizer... Eu não quero dizer que eu rir. Eu não aceito. A gente vai rir. Mas enfim, olha só, gente, Desejo de Menina e Alberto Viana, que é um animal arraiado praia mar, lá é, né, Piraca? Onde é que vai acontecer? No próprio Praia Mar, a partir das 22 horas, tá? Os ingressos, eles estão aí variando entre R$64,00 e R$72,00, tá? A venda pela internet, então coloca aí na internet Desejo de Menina Praia Mar, que você com certeza vai achar. Pois é, e tem liga também. E também que ela tá agora no falsete. Pois é, ó, entendeu? Tô, pensa em seu avocão. Liga aí. Liga aí, liga aí. E aí, gente, vamos voltar aqui pra Maçaiota, né? Ele foi a linha Arapiraca, agora a gente volta pra cá. Com a melhor, estão perguntando qual é a melhor versão. Rapaz, tá difícil, viu? Mas... Meu filho, não dá pra aceitar esse finalzinho, não. Não dá não pra aceitar. Senta no Xalonal é a... Eu acho que Senta no Xalonal é a melhor versão. É a melhor, é a melhor versão. La Fúria, La Fúria, que respeito. Olha, brasileiro, né, gente? La Fúria salvou aí. Salvou, verdade. Muito bem lembrada, meu Deus. Muito bem lembrada, verdade. E tem bico no Santoregno, né? Tem. Hoje tem evento também no Santoregno, que o Valério do Sertão, o balé folclórico de Alagoas, né? E o DJ Beto Farias, DJ com nome. Tem que contextualizar, né? Tem que contextualizar, mas rapaz... Me colocaram numa situação complicada semana passada. E o que foi? Porque tava aqui o convidado, aí o menino não falou o nome do DJ, aí o Max pergunta a ele o nome do DJ e eu fiquei. Ele não sabia o nome do DJ. Tudo bom? Você não perguntou. Eu não perguntei, né, amigo? Sim. Pois é. A gente divulgou uma festa aqui, só pra pessoa entender, e não botaram o nome do DJ na festa. E a gente criou uma campanha pra que toda festa você dê nome ao seu DJ. O DJ precisa aparecer, valorizar. Então, esse DJ tem nome, é o Beto Farias, junto com o Valério do Sertão, o balé folclórico de Alagoas, vão estar comandando uma noite alagoana com muito forró e pé de serra e comidas típicas, claro, né? Sim, sim. Uma das melhores coisas do São João. No Santoregno, a partir das 20 horas, é as entradas por 15 reais e tem como reservar também, tá? Liga no 3355 1222. Muito bem. E aí, agora, vamos pra sábado, né, Breno? Vamos pra sábado. Fechamos as diquinhas de sexto, agora vamos pra dica de sábado. Além do Arraiá da Cultura, né, que a gente tava aqui falando pra vocês, gente, é o Minho, vai fazer, ó, aquela farra com o Laís Araújo e o DJ Bruno V, e aí, ó, vai ser pipoco lá no Maikai. Isso, exatamente. A partir das 23h30, como de costume, né? Ingressos no aplicativo e também lá na bilheteria na hora do evento. Muito bem. Então, vamos curtir aí um pouquinho de um Minho, né? Vai terminar sem ninguém. Você troca de boca, como quem troca de roupa, faz do amor um brinquedo, por isso que tá Desse jeito, você troca de boca, como quem troca de roupa, faz do amor um brinquedo, por isso que tá Desse jeito, sem amor, sem ninguém pra amar, bem feito. Bem feito! Não é a primeira edição. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, é a quarta edição. E tá de volta, dessa vez, trazendo Refuse, os galãzinhos, Deuses do Swing e os DJs Marcelo Câmara. E aí? A Amanda vai. Sou fã de Deuses do Swing. Eu vou deixar um show, né? Eu sou fã de Deuses do Swing. Menina! O que é que tá aí atrás de você? Eu desço até o... Arrasou! Eu amo, adoro! Sério! Contratei até eles pra minha aula da saudade. Foi um sucesso! Maravilhosa! Queria já fazer uma festa todo dia, pra eles tocarem e eu dançarem. Então fica essa dica pra vocês. Pois é, quem quer curtir muito Deuses do Swing, vai ser no Rex Jazz Bar nesse sábado, a partir das 22 horas. Os ingressos estão sendo vendidos na internet. O negócio é só o chão pregar. É só o chão pregar, minha filha? É só ficar aqui, ó. Um passinho. Um passinho do sucesso. Bota aí, Deuses do Swing. Maravilhosa! Maravilhosa! Olha isso! Mulher, me passa um pouquinho aí, viu isso? Rapaz! E ele? Olha o estilo! Olha o cabelo! É o cabelo, viu? É o cabelo! Já quer se levantar, né? Maravilhosa! Então, Deuses do Swing vai estar amanhã no Rex Jazz Bar em São João Indy. Não é isso, Brenna? Exatamente! Inclusive, últimos ingressos, tá? O pessoal tá comentando lá no Twitter. O produtor da banda, olha, últimos ingressos. Quem quiser, corra logo. Porque se der lotação máxima lá no Rex, não entra mais ninguém. Então, se você se interessou aí, corre lá pra poder participar. Pra gente fechar o sábado, Brenna? Pois é, fechando o sábado tem um arraiá do Giramundo Beach. Vai ser no Giramundo, lá em Garça Torta. A partir das 14 horas e o melhor, a entrada gratuita. Pois é, informações no 996-677635. Mas aí, fechinha gratuita no sábado, pessoal. Isso é muito bom, né? Fechinha gratuita lá na Garça Torta. Fechinha gratuita lá no Parque Shopping. Tem opções aí pra você se divertir, viu? E aí, no domingo, gente, seguinte, Tom Cavalcante desembarca em Arapiraca, tá? Voltamos aí pra o interior. Com o seu espetáculo, Todos os Tons. Aí ele vai apresentar o humor e o talento únicos de um dos maiores humoristas do país numa inédita produção, não é isso, Brenna? Pois é, Mara. Vai ser incrível. Vai ser no HD Hall a partir das 20 horas. Os ingressos, eles estão sendo vendidos na internet, mas também vão ser vendidos na hora. Só que é aquela coisa, aquela dica que a gente sempre dá, né? Quer muito ir, garante antecipadamente pra não correr risco de ficar sem. Informações no 3032, 3250. E ele também vai estar aqui em Maceió, gente. Pois é. Acabei de ver, né? É de Arapiraca e Maceió. Isso, em Maceió vai ser no sábado, no Gustavo Leite, a partir das 21 horas. Em Arapiraca, no HD Hall, a partir das 20 horas. Então, dá pro pessoal de Maceió aproveitar e pro pessoal de Arapiraca também. E dá pro pessoal de Arapiraca também aproveitar. E o legal é, né? Porque a gente sabe que tem gente que não gosta de balada, não gosta de sair à noite. Então, fica aí essa opção pra você dar boas gargalhadas no teatro, tá, gente? Vamos ver um pouquinho aí, né, do Concavalcante. A dona Margarida teve aqui, homem é um bistão gostoso que eles tão pegando todinho pra eles. O Júnior Carteiro entrou ontem no culto todo rasgado. O que que foi, Júnior? Ele disse, o cachorro me pegou de novo. É assim quando não correu, levando mordida de cachorro. Eu disse, você tem que perseverar. Você tem que orar. Ter fé. Ele foi. Eu digo, vai ou não serás mais mordido. Quando foi à noite ele entrou, apareceu o Walking Dead. Fica aí, então, essa dica para vocês, tá certo? E aí, ó, pra falar em dica também, continuando aqui do teatro, né, Brenna? Pois é. Ontem ele esteve aqui. Pois é, eu vi nas redes sociais. Você viu? E ontem o Alvi Charo estava aqui divulgando o show do Charo, né? O show do Charo. É a primeira vez que ele sobe aos palcos, né, pra apresentar esse show dele. Amigo de Antony, inclusive. É amigo do Antony. É. Da mesma, pessoal, da mesma... É da mesma empresa. Da mesma empresa, né? Da Viraliza. Pois é, vai estar lá no teatro. Quem não lembra do Homem Itaipava, né? É o que eu falei ontem pra ele, né, gente? Que vídeo icônico. Foi como ele explodiu, né? Icônico. Pois é, aquele momento icônico dele bêbido, saindo da balada, com cabeça na janela. Saindo da formatura de terceiro ano dele, Brenna. Estou dormindo, na verdade. E aí ele vai estar no Teatro Del Doro a partir das 20 horas do domingo, né? Isso? Isso. Apresentando o show do Charo. E aí, além dele, vai ter aqueles personagens que participam. Foi ele, o primo dele, que eu acho que é Gabriel o nome, né? É, o Gabriel, que ele chama de Ana Vilela. Ana Vilela. Eu me dou tanta risada daquele coitadinha. A vovó Charo também. A vovó Charo também. Eu acho a vovó Charo maravilhosa. Eu sigo ela, inclusive, porque... Como é, Álvaro? É muito engraçado. Como é, Álvaro? Pois é. Álvaro tá estourando, né? Tá estourando demais o Brasil todo. E é muito bom a gente ver, né? Bastante. Mais um nome daqui estourando nas redes sociais. E tem vídeo pro pessoal da Risada também já agora. Vamos ver. Vamos ver. I will not think of you anymore. In my mind you will not enter. I just came to warn you here. For your psicological you prepare. I'm not going to wait for you anymore. Let's go, bitches. I'm going to get the everyone. Became a vagabundo. I still get this. It's only thing you will remember. As much as gave you love. And how much you don't gave them valor. And your only chance you will be. In some club of life. Ele que tá fazendo muito sucesso com essas versões, né? Ele pega uma música em português, faz uma versão, cria uma versão em inglês da música e fica cantando por cima. Já tem várias versões já, inclusive. Várias. Já tem tanta risada com essas versões. Enfim, fica essa dica pro pessoal curtir o domingo com muita risada. Garantia de risada, né, Mara? Com certeza. Muitas, muitas risadas. Cinema. Cinema. Quer falar de cinema, Mara? Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Então, olha só, gente. A grande estreia do cinema dessa semana é o filme Rock Man. Pois é, ele tá contando a história do cantor Elton John. O jovem Reginaldo, desde cedo, era possuidor de um grande talento no piano e uma enorme timidez. Aí, pra surpresa da sua mãe, Sheila, esse garoto do interior, sonhava em ser um astro do rock. Ao perseguir esse objetivo, ele mudou seu nome para Elton e, através das músicas compostas com o fiel parceiro Bernie, ele se tornou um verdadeiro ícone mundial. Essa é a grande estreia, Breno, da semana. Rocket Man, que conta a história aí do Elton John, né? Um grande cantor, um grande músico, um grande artista. Referência aí pra muita gente. Pois é, então, pra quem é fã, tá aí a oportunidade. Pra quem não quer curtir o final de semana com animação, né, com festa. Quer ficar mais, né? E quem quer fazer as duas coisas também. Pode aproveitar também. Você vai pro cinema no domingo, né, curta as festas na sexta e no sábado. Mas vamos subir o trailer aí, pessoal, ouvir um pouquinho. Vamos lá. What did you say your name was again? My name is... Reggie! Reginald Dwight. Reginald. That's my granddad's name. So how does a fat boy from nowhere get to be a soul, man? Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you wanna be. I'm thinking of changing my name to Elton. Well, that's my name. Yeah, I know. You could be the best-selling artist in America if you desire. Who's trying to do something bold. Buy yourself something flashy. Can you even play the piano in those? Let them know who you are. And just go and kill yourself with drugs. So how does it feel to be a start? It's never gonna last. Let's just enjoy it while we can. The first sleeping arrangements get out, all of this is gone. I just hope you realize you're choosing a life of being alone forever. Don't you wanna just sing without this ridiculous paraphernalia? People don't pay to see Reggie White. They pay to see Elton John. I'm sorry. Hey, then. Do you even care how much pressure I'm under? Not really. I'll still be collecting my 20% long after you've killed yourself. Maybe I should have tried to be more ordinary. You were never ordinary. You've caught it, you've caught it, you've caught it. Don't you! Porque com a fama, né, que abriu portas, ele conheceu também o empresário, conheceu as drogas, enfim, a alegria, a tristeza. E aí, tudo isso aí vai ser retratado nesse filme, tá? Nessa alegria dele, né? De cantar, o jeito extravagante de se vestir, toda essa história aí, desse grande ícone. É uma verdadeira imersão, né? Tanto na vida, quanto na carreira desse grande artista. Pois é. Uma dica massa. Muito bem. E aí, como sempre, a gente também tem a dica Netflix, né, aqui na Agenda Cultural. Dica Netflix. Era pra ser eu, gente, só que eu tô vivendo um período um pouco turbulento da minha vida quando tô conseguindo nem assistir a Netflix. Pois é. A gente tá tendo que resgatar também coisas que a gente já viu. Exato. Pra trazer aqui pra vocês. Como o Breno já apresentou o TCC da pós dele. É, agora é a vez da Mara. Eu tô nessa vibe, né, Breno? Pois é, tá passando pelo que você vai ser bem feita. Pois é, a dica de hoje é de terror, mais uma vez. Talvez eu goste um pouco, né? Ele gosta, gente, ele ama essas coisas. Mas é muito legal porque é uma série da MTV que foi, né, transmitida na Netflix também. Sim. Quando saiu o episódio na TV, automaticamente já ia pra Netflix, que é a série Scream. É um, não sei se é um tipo de remake daqueles filmes pânicos. Vocês lembram daquele da Fata, Slasher? Pois é. Sim, mas tem esse lance da comédia, porque é aquele Todo Mundo em Pânico, né, TV? Não, Todo Mundo em Pânico é comédia e tem o Pânico do Terror. E o Pânico é terror mesmo, então é mais no Pânico. Esse é no Pânico, exatamente. E aí eles trazem uma série de terror e tem muitos elementos, assim, de quem é fã do gênero. Por exemplo, tem um personagem que ele é fã desse gênero do terror e ele brinca na série dizendo, assim, Pô, esses filmes só rendem história pra filme. Jamais fariam uma série de terror com um assassino, sendo que tá dentro da série, né? Então é muito legal a gente ver, se aprofundar mais na história desses personagens, porque quando a gente assiste filme a gente não consegue se aprofundar, porque já chega a faca, mata todo mundo, tchau, né? Menino? Pois é. Como você é, né? Bem prático. E aí o filme, ele se aprofunda nesses personagens, você acaba se apegando e você vê como é mais difícil ainda você... Um personagem desse acaba morrendo, é mais difícil ainda porque você se apegou. São duas temporadas... E você sabe o que é se apegar a personagens, né? Pois é, eu me apego a personagens. Não, 14 temporadas de Grey's Anatomy. Já tá na quinta, né? Na 15ª. Na 15ª, gente. Ele sabe o que é. Já sei. Aí tem duas temporadas. Em 2016, acredito, a Netflix e a MTV decidiram reformular e a partir da 3ª temporada eu contaria outra história com outros personagens, só que de lá pra cá morreu. Morreu, flocou. Ninguém fala, a série não sai, não sai um trailer. Eu pesquisei muito e não tenho nenhuma novidade. E nem foi confirmada o cancelamento? Nem confirmada, nem nada. Só sumiu. Então, provavelmente, a gente não vai ter 3ª temporada. Mas a história, ela teve um encerramento na 2ª. Então, tá lá na Netflix, aproveita. 1ª e 2ª temporada. Super legal, muito bom. Pra quem gosta de terror, pra quem gosta desses séries e filmes de assassino em série, é uma super rica. Muito bem, Breno. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bem Assim. Isso é muito bom. Próxima sexta. Estaremos juntos? Provavelmente. Provavelmente. E aí? Pode ser que eu leve falta. Breno tem... Tem uma viagem. Tem uma viagem a trabalho. Eu já tô com saudade. Mas enfim, ele voltará, não se preocupe. Não se preocupe. Breno, eles nos abandonaram assim, uma sexta aqui, outra sexta aqui lá, mas ele sempre tá por aqui. Sempre de volta. Tá? Vamos encerrar, então, com o pessoal ficar aqui assistindo. Vamos. Ah, mas o que mais? Amei as dicas, amei as dicas. É anotado, tudo anotado. É anotadíssimo. Antônio. Oi. Tudo certo amanhã, né? Tudo certo amanhã, tô pronto. Amanhã, todo mundo lá, viu? Hoje eu vou estar em Penedo, mas é fãs particular. Ai, todo mundo aqui tá viajando, né? Hoje, mas daqui a pouco eu vou voltar, né? Muito bem. Então amanhã, todo mundo lá, no Mundo Kids, tá? A partir das 14 horas, no centro de convenções pra conferir o show do Mágico Anthony. E amanhã também tem todo mundo lá no Parque Shop. É no Parque Shop, é Raia da Cultura. Quero ver todo mundo lá, tá? Vamos levantar. Bora? Vamos lá, vamos lá. Sextou, sextou. Obrigada pela sua companhia de volta, segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou sua e beber, colocar uma van e levar a majarada lá pro meu abenço. Que pra gente beber e depois faragadá, parará, parará. E depois faragadá, parará, parará. E depois faragadá, farará, farará E depois faragadá, farará, farará Bom demais, hein? Obrigada! Obrigada, Marcos! Obrigada, obrigada, obrigada! Hoje tem farra, vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, camou, quer mais? Já preparei a vacância e a geladeira Tá lotada de cerveja O ruído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir, fazer zum zum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Joga tudo em cima, vem com a dica se vê Sextou, sextou, vá! Eu vou me desegonçar Eu vou zoar e beber Vou colocar uma pan E levar a marxerada lá pro meu ver